E no vídeo de hoje nós vamos mostrar o tornado enorme que passou em Andover, Kansas, nos Estados Unidos. Essas imagens que eu vou passar aí foi um meteorologista que capturou essas imagens através do drone dele. Eu vou deixar aí na tela o nome dele, eu vou deixar passando aí, mas a boa notícia é que graças a Deus nenhuma pessoa se machucou. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Logo depois o meteorologista conseguiu fazer imagens depois do tornado, depois quando o tornado passou, o meteorologista foi lá filmar como é que ficou a situação das casas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto